Eu não tô batendo muito bem da cabeça, não. Eu sei que você tá pensando nisso, mas eu não tô batendo muito bem da cabeça, não. Mano, eu vou comprar o Game Pass mais cara desse jogo. Uma Game Pass que custa R$ 1.999. Mano, isso é dinheiro, isso é dinheiro, tá ligado? Dinheiro, dinheiro. Ei, casa, mami. Mami, 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 mami. Tá ligado? E, velho, mano, tô ficando doido, velho. Tô ficando doido. Tô ficando biruta da cabeça. Não é possível, mano. Tô nem aí que isso exploda. Véi, hoje eu tô afim de comprar algumas coisinhas, na verdade. Tô pensando. Porque eu talvez tô pensando em comprar, né, este VIP também. Que ele dá 25% que a gente vai economizar ainda, tipo, mano, uma graninha. Uma graninha. Mas hoje eu estou aqui pra testar, pra ver se... É... Porque, tipo assim, mano, se eu não me engano, eu vou fazer o teste agora porque só custa R$ 99 Robux. Se eu compro esse daqui, ele vai aumentar aqui. Então minha sorte de 3.5 é pra aumentar. Aí, exatamente. Agora foi pra 4.5. E se eu comprar essa daqui, eu vou ser o cara mais sortudo do jogo. Essa... Ai, mano. Tô comprando, velho. Meu saldo é de R$ 2,9. Nossa, beleza. Comprou, foi pra 7.5. Eu tenho 7.5 de sorte, mano. 7.5, mano. Os outros eu não vou comprar, me recuso. Tá falando pra seguir ele? Tá. Vai. Vai. Vou seguir a... Vai. Vai. Ele tá querendo me mostrar o... O bicho raro. O que ele tá querendo me mostrar? Cara. Eu tô comprando essa Game Pass. Só porque eu corro mais rápido. É aqui que você quer que eu vá? Pra dar na tua cara. Ele achou que eu não sabia, mano. Que inocente, velho. Mas, ó, deixa eu ver mais o que ele falou. Não, não falou só isso. Deixa eu vir aqui, mano. E hoje chegou a hora da gente roletar isso daqui, mano. Reza a lenda que vem um oculto, mano. Se não vir um oculto, eu vou chorar, mano. Eu tenho 2 bilhões de money que eu juntei. E se não vir um oculto, mano, vou chorar. Vou chorar muito com força, velho. Pelo menos um oculto. O primeiro da minha vida. Falaram que com um bilhão você consegue. Mas, mano, 7.5 de sorte e só tá vindo isso, eu vou chorar. Pelo menos um lendário Shine, né? Seja um lendário Shine, mas essa sorte eu não tenho, não. Pra ficar tranquilo. Bom, juntar Ien a gente consegue até juntar fácil, mano. Tipo, não é esse o problema, não. Eu preciso de mais personagens bons, tá ligado? Mas eu falei, velho, eu vou juntar esses 2 bilhões. Vou comprar Game Pass e vou fazer o teste se realmente vai valer a pena. Porque foi um valor muito caro a ser investido. Um valor extremamente caro, na real. Ó, veio um Shine. Veio outro Shine, mas, né? Nada diferente que a gente não tenha. Ai, ai, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pelo menos, mano, tem que vir alguma coisa pra poder fazer com que esses Robux tenha, tipo, feito alguma diferença. Porque, mano, eu gastei literalmente 2.098. Pra falar exatamente, tá ligado? Pra nem roubar dois Robux pra mim, tá ligado? Tô começando a ficar emocionado de uma forma ruim, porque eu vou começar a chorar. Vai, vai, malvadão. Tá, ainda tem 1.72 bilhões. É bastante? É, mas não é infinito, velho. Só tá vindo épico, eu não quero épico. Eu não quero épico. Vamos lá, vamos lá. Por favor. Josefina, Josefina. Quando eu acho que vai vir alguma coisa boa, vem um Shine. Tá vindo bastante épico. Por isso eu não vou mentir, mas Legendary até agora, nada. Isso que, tipo, mano, se eu conseguir 10 mil pitch, vem um lendário. Mas, mano, vem um Místico, na verdade. Pelo menos um Místico tem que vir, né, mano? Não é nem lendário, não. É Místico. Tem que vir um Místico pro pai, velho. Eu mereço. Você tá quase terminando ali de girar tudo que tem pra girar. Ele não vai vir, família. Eu já gosto de ser o cara negativo, entendeu? Eu gosto de pensar no pior. Uou, Legendary. Tá, veio um Legendary. Mas eu quero. Vocês sabem que eu quero, né? Uou, Legendary. Mano, a gente já nem fica mais feliz por lendário. Tipo, virou um... Tá, beleza. Veio um lendário. Certo. Tá dando 110k. Mano, deixa eu fazer um negócio aqui. Fuse. Pera, pera. Deixa eu destrancar você. Eu vou dar um Fuse. 32 bilhões. Se eu colocar num épico, 8 bilhões. Caramba, é uma diferença bem grande. Mas eu acho que não vale a pena isso fazer... Isso que eu quis fazer, não. Ó, vamos equipar ele, já que ele vai ficar no meu time. E eu vou... Mano, vai tudo o resto. 458 bilhões vai pro level 70 e 80. É isso aí. Vamos ver quanto de dano o bichão já tá dando. 520k. Muito bom. Bom, ainda tem mais um tanto pra gente continuar girando aqui. Shine, não. É, eu não tenho essa sorte da vida. Mano, tinha que vir alguma coisa boa, tá ligado? 2 bilhões, cara. Se não... Olha, não faça me arrepender. Eu acho que se deixar mostrando um negócio aqui dá azar, porque não é possível. Vou esconder. Tá. Tá vindo shine, tá ligado? Mas só vem shine de comum. Nunca vem um shine... É um shine, tipo, nem de um raro. Ainda não foi tudo o meu dinheiro, mas praticamente a gente vai aí pro primeiro 1 bilhão. Aumentamos pelo menos o level aí do nosso místico. É, de fato, eu não tenho que esperar muito, porque, mano, pegar um oculto é muito difícil. Tipo, se fosse, mano, igual comprar um pão ali na padaria, o negócio seria diferente, né? Pensou desse pra comprar os ocultos com robux? Ia ser muito roubado. Uou, veio mais um legendary, mas não é o legendary que a gente quer. Nossa, mano, antes eu queria um legendary pra poder ficar um pouco mais felizinho. Agora que eu tenho um legendary, eu não quero. O Moreira tá mais ansioso que eu ali pra saber o que vai vir, mas não tá dando muito bom isso aqui, não. Eu tô na insistência, tá, família? Não tô aqui cabeça baixa, não. Tô aqui confiante, velho. Eu falo que não vai vir nada, mas é tipo assim, pra não ficar, sabe, atraindo coisa ruim. Ai, cara, pelo amor de Deus. Só tá vindo épico, é pra mim chorar. Pelo menos eu vou colocar meu místico level 99. Eu ainda não tô tão viciado, igual tem muita gente que tá, mano. Tem muito cara aí que, velho, os caras tão estouradas demais, mano. Farmando coisa maluca, pegando coin pra caramba, mas isso daí a gente desenrola, mano. Se for na hora da gente subir, a gente sobe lá no topo. O problema é que eu não vou conseguir subir no topo tão rápido igual alguns caras, porque... Se o cara pega, por exemplo, um time full oculto, mano, já era. E além de tudo, ainda tem um negocinho aqui, ó, que se você conseguir, você pega, tipo, mais uma porcentagem de dano. E isso é muito forte. É, já saímos da casa do bilhão. Agora já estamos 903 milhões ali. E... Tô preocupado. Uou! Veio um Epic Shine, mano. Caramba, acho que deve ser... Acho que deve ser boa coisa, hein? Epic Shine, mano, é meu primeiro diferentão, mano. Agora eu fico um pouquinho mais feliz, velho. Eu vou lá ajudar o parceirão que tá no trial, mano. Sobride. Vamos lá, né? Pegar algumas coisinhas aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Nossa, 160, mano. Vale muito a pena. Tomioka. Seus dias acabaram. Agora a gente coloca a Mininovski aqui. Cara, deixa eu só ver uma coisa. Quanto que eu tô dando no... Cadê meu lendário? Deixa eu coisar por dano. Esse aqui tá dando 130, mano. Tomioka. Acabou. Agora já era todos meus Tomioka. E, mano, deixa eu vir aqui. Eu vou dar fuse. Vai pro 81. Mac. Pronto. Level 81. Eu ainda nem vi qual vai ser o dano por segundo que o pai vai estar. Mas vai ser um negócio muito doido. Bom, gente. Já estamos na wave 38 aqui, tá ligado? Eu tinha até esquecido um pouco de gravar, mano. Tava tão em tertidão aqui, mano. Conversando com a rapaziada. E, velho, eu tava conversando aqui, perguntando qual que era o recorde deles. E acabei de ver que o meu recorde era 39, mano. Deixa eu já ajudar aqui, hein. Porque eu já limpei todos os outros. O único que tá faltando é o... Colossal. Eu acho que é 39. Ainda tenho 39 pra gente passar. E daí vem o... O final. Não ganhei tanta coisa, tá ligado? Ganhei 21 de dano extra ali. Uns 6 minutos de bônus de money. Dá pra gente farmar mais uma graninha aí, tá ligado? E... Vamos ver. Eu tô com sorte também por 39 segundos. Dá pra gente girar ali por 39 segundos. E se a gente não ganhar mais nenhuma Game Pass, mais nada, nenhum bônus... Deixa eu já ficar ligeiro aqui já pra próxima porta. E vou nos menorzinhos, velho. Vem nos menorzinhos. Por que que eu vou nos menorzinhos, João? Por que ir nos menorzinhos? Porque eles são os que dão... Tipo assim, eles ainda podem dar alguma coisinha pra gente, entendeu? Tipo assim, se a gente derrotar ele, ainda dá um moneyzinho. Porque quando eu comecei, eu tava com 800 milhões. Eu já tô, tipo, com 1.14 bilhões, tá ligado? Aqui no final, começa a dar muito mais grana. Mas eu acho que não vai ser hoje que eu vou bater meu recorde, não. Eu ainda preciso ficar bem mais forte, tá ligado? Eu não sei se com mais gente é mais fácil. Ou se com mais gente é mais difícil. Tipo, o pessoal que tá aqui não tá tão forte. Não tá mais forte do que eu ou igual, sabe? O João ali, ele tava até pedindo ajuda pra poder ir trial. Porque ele queria pegar o Wave 24 pra ganhar o negócio. Aí eu acabei vindo, porque, né? A gente é de bom coração, mas falta 30 segundos, mano. 30 segundos não é o suficiente. Acho que pra tirar os... Os... 60 milhões ali que faltam no encuraçado. É, não dá. Eu acho que no máximo a gente deixa ele com 100k, velho. Eu preciso upar bastante. Preciso formar mais grana. Ficar girando agora que eu tenho a Game Pass, mano. É bem mais suave, ó. 190. 91. Ah, não. A gente não vai conseguir, não. Mas, pô, vamos pegar alguma... Alguma grana maneira. Eu quero ver quanto de dano vai ficar ali. Eita. Tá, não... Não apareceu mais nada ali, mas... Vamos lá, né? Vamos vir aqui pra... Pros golzitos. E, mano, deixa eu já atacar aqui. E vamos ver quanto que a gente vai conseguir. Porque eu tenho o bônus de dano ali. O dano a gente foi pra 1,4. E a gente tem de mana aí por 7 minutos. Ah, não. Deixa... Eu vou deixar ali, hein? E vou vir aqui girar, mano. Ah, eu acho que eu tô daquele jeitão que eu não consigo girar. Eu vou ter que entrar e sair do jogo, ué. Acabei perdendo meu bônus de sorte. Mas de dano e mana aí a gente tá firme e forte, mano. Deixa eu terminar de matar isso aqui. Que daí tá mequizada. Eu não faço a mínima ideia de quanto que esse... Com esse aqui vai dar. Mano, eu precisava upar muito. Mas muito mesmo os meus personagens. Cara, não ficar nessa... Nessa mesmice, tá ligado? Tipo, vamos ver se com esse 1 bilhão que resta ainda a gente ainda consegue mais alguma coisinha, né? Que é a minha esperança. Se a gente conseguir, God. Se a gente não conseguir também, né? Não vou, né? Ficar daquele jeitão triste pra baixo. Vamos, vamos, vamos. 76 mil... Milhões? Já tô até confundindo os números aqui. Ai, ai. 54. Quero ver quanto eu vou ganhar com o money bônus aqui. 41. Nossa, 30. Quando eles usam o ataque... Falando nisso, qual que foi o máximo de dono que eu cheguei? 3.73. Bastante. Bom, deixa eu ver. É, deu uma graninha. Mas deixa eu dar aquela resetadinha. Bom, agora dá pra gente poder girar aqui. Vamos no alto de novo. Não, peraí, peraí. Vamos fazer isso aqui direito. Vamos ganhar dinheiro enquanto a gente tá girando, né? Hã? 1.3 bilhões ali. Mano, todos esses personagens que eu consegui, eu vou mandar ele tudo pro meu místico. Não vou upar outro. Porque eu não acho que vale a pena upar agora. Talvez quando, assim, sobrar espaço, aí eu começo, talvez, a upar alguma coisa. Um épico? Não sei. Aí... Eu acho que eu vou acabar upando o épico, porque eu acho que o épico vale mais a pena. Prioridade, acho que no momento, talvez, é deixar meu místico no 99. Que é o que vale mais a pena. Porque eu sei que ele vai dar muito mais dano. Mais um Legendary. Tá, a gente conseguiu 3 Legendaries e um Epic Shine. Esse Legendary aqui provavelmente vai virar... Vai virar comida pros outros. Olha o Murilo perguntando se é Shine. Bom, se a gente pegasse Shine, seria um estouro total, mano. Ah, raro Shine. Tá, não. Eu queria Legendary, mano. Você viu um Legendary? Legendary Shine. Legendary Shine. Nossa, mas se precisar vir a quantidade de épico que veio pra vir um Shine, mano... Peraí, vou esperar voltar aqui pra deixar tacando, né? Vamos lá. Temos ainda 1 bilhão, mano. É grana pra caramba, velho. Eu deveria ter aquele negócio de girar mais rápido, mano. Porque senão a gente não aguenta... Mais um Legendary. Não veio Shine, infelizmente. 4 Legendary? 5 Legendary? Nossa, eu já perdi as contas. Mas vamos lá. Não vamos desistir, não. É, tem mais aí umas 40 vagas, 50 vagas, mais ou menos. E estão se preenchendo. É, pelo menos eu ainda giro de 4 em 4, que isso me dá muita sorte. Me ajuda pra caramba. 2 épicos e 2 comum. Vai virar tudo comida pro místico, mano. Lá, lá, lá. Eu acho que aquele épico não deve passar o dano do Legendary, mano. Ah, mais um. Não veio Shine. Caramba. Ah, ainda tem mais 785 milhões. Mano, eu tô torcendo pra que venha um Legendary Shine. Esse é o objetivo, tá? Encheu. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu colocar por ordem de damage. Ó, 95k, mano. É bem bom. 130. Ó, o que vale a pena é eu inequipar esse aqui, equipar esse daqui. E, mano, eu podia dar uma upada na menina, véi. Mano, eu acho que eu vou jogar tudo isso aqui pro Halle, hein? Ou será que não? Deixa eu ver. Se eu colocar tudo, ele vai pro 82. Se eu colocar tudo, ela vai pro 76, mano. 220k de dano. É, vamos lá. Continuando girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Pelo menos daqui a pouco eu dou uma upadinha com mais alguns que faltam ali com ela. E aí eu... E aí eu continuo upando o Místico, mano. Vou só upar ela pro próximo level? Eu acho que aqui eu já upo ela. Será? Deixa eu ver. 77, 250k. Vamos lá. O DPS já deu uma boa aumentada, mano. Dano por segundo ali. Coisa linda, mas vamos lá. 700 milhões, mano. Será que ainda vem mais um Legendary? Eu quero Shine, Shine. S-I-H-I-N-Y. Não, não esse. Eu quero Legendary Shine. Lendário Shine. Ou pode vir o oculto, né? Não tô reclamando. Vamos lá, vamos lá. É. Se a gente tivesse sorte, mano. Vamos, 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 vamos. Então, estamos bem devagar, velho. Tá, ainda tem meio milhão. Meio milhão. Não, 500 milhões. Não é meio milhão. Meio bilhão. Caramba, eu já tô ficando até louco, mano. Só vem épico, cara. Não vem outra coisa, mano. Nossa, eu já perdi as contas de quantos lendários veio, porque eu só ganho lendário, mano. Comum, épico, comum e raro. Comum, 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 comum. Épico, raro, comum, comum. Não, mano. É lendário. Mano, eu vou fechar o olho aqui. Eu vou fechar o olho, porque eu fechar o olho deu certo. Mais um raro Shine. Mano, eu já tô com 300 milhões. Veio mais uma penca de lendário e nada de nenhum Shine, mano. Bom, mas, mano, vou girar esse pouquinho aqui em Attack on Titan. Se vinha, gira só com 100 milhões. Nossa, tá bom, tá bom. Vou terminar ali o restinho só pra, só pra, né, mano. Só pra deixar de terminar o negócio ali. Fuse. Select All. Pera, deixa eu só ver uma coisa. Por dano, 130. One Keep. Equipe. Ah, faz a diferencinha. Mais um outro Shine. E, cara, deixa eu... 82. Boa. Deixa eu desmarcar vocês. Não, não quero vender, não, mano. Tá. Fuse. Ok, só pra dar um tchá. E vamos terminar só de girar esses... Ah, veio mais um. Que não é Shine. Eu acho que a probabilidade de vir um lendário Shine é muito grande, mano. Tipo, é muito grande. Muito pequena. É praticamente impossível. Impossível. Vou deixar cair ali dos 100 milhões. Vou girar. Essa é mais uma, mano. Tô confiante. Ó, veio mais um Epic Shine, mano. Veio mais umzinho. Tá dando quanto de dano? 130k. É, mano. Valeu a pena, hein. Negócio hoje foi bom. Dois Shine. É, realmente, vale muito a pena você conseguir aí, né, mano? Comprar. Se você conseguir comprar, vale muito a pena. Recomendo. E, mano, é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Vou juntar mais grana agora. Mais grana. Esse jogo é muito feito. Vou jogar mais grana pra poder girar mais pra vocês. Vamos ver se a gente pega um oculto. Agora essa arruma o oculto, mano. Eu vou ver se eu junto, sei lá, uns 10 bilhão. Alguma coisa assim. Vou juntando. Enfim, família. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vua.